Planejamento e controle da manutenção. Então, se você não tem, ou se tem, mas existe deficiência nessa área, pare e repense e pense em montar uma equipe realmente dedicada e focada no PCM. Planejamento e controle da manutenção. Esta área vai estar olhando para os tipos de manutenção industrial de forma correta. Estará planejando e programando a manutenção preventiva e previtiva para os técnicos de manutenção executarem na hora certa e no momento certo, evitando e prevenindo a manutenção corretiva. Além disso, uma boa área de PCM, Planejamento e controle da manutenção, vai olhar para os indicadores de manutenção, como MTBF, MTTR, olhar para os indicadores de manutenção corretiva, preventiva e previtiva, além de tantas outras vantagens. E lembrando que temos vídeos explicando os tipos de manutenção, explicando e ensinando calcular os indicadores de manutenção de forma correta. Então, é só você querer começar a fazer o que precisa ser feito, pessoal. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você é da área de manutenção industrial, ou você é um estudante, ou se interessa pelo assunto sobre manutenção industrial, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, sua curtida, ative o sininho para receber novas notificações. Meu nome é Samael, sou engenheiro de manutenção com mais de 20 anos de experiência em manutenção industrial, e também professor em escolas técnicas e no SENAI. Inscreva-se em nosso canal, deixe seus comentários curtidas, pessoal. Forte abraço! Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac.